Nós estamos de volta aí, eu e o Vitinho, entendeu? Logo, logo no palco, mas ainda por enquanto é segredo, né Vitinho? Não precisa falar aí, mas logo, logo a gente estamos juntos, estamos de volta aí. E nós vamos mandar mais uma palhinha pra vocês verem. E quem gostar, conte, compartilha aí. É isso aí, é o bicho. Estamos juntos, estamos juntos. Na batida do fogueiro, mulher mexe o bumbum, vai mulher mexe o bumbum. Essa aqui não é uma cuba, se a gente é só mexer o bumbum. Os amigos da pente no bumbum, vai mulher mexe o bumbum. Aí, ó, desse jeito, só uma palhinha, rapaziada, valeu? Tamo junto, quem gostou, compartilha aí, viu? É nóis!